Me ama, me ama Me ama, me ama Me ama, me ama, me ama Mesmo imperfeito Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos Me ama, me ama, me ama Somos humanos, somos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos purificar E ao invés de apontar os defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Somos humanos, somos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos purificar E ao invés de apontar os defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Quem mora no céu? Me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos Me ama, me ama, me ama Agora pense numa pancada Somos humanos, somos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos purificar E ao invés de apontar os defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Somos humanos, somos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos purificar E ao invés de apontar os defeitos E ao invés de apontar os defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Quem mora no céu? Me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu? Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu? Me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu? Me ama, me ama Cheio de defeitos Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama, me ama